Boa noite, Chico. Tudo bem? Boa noite, todo mundo da live. Boa noite. Então, tio Chico. Primeiro, eu gostaria de lembrar a todo mundo aí, né, que brasileiro tem memória curta, parece, que o Rio Grande do Sul ainda está sendo impactado e por muito tempo vai permanecer, então continua andando aí as doações brasileiras, esquece rápido, começa rápido as coisas, mas a gente tem que lembrar que a coisa ainda lá está feia. Mas, enfim, agora trocando de assunto, Chico, eu tenho percebido uma mudança no mercado brasileiro porque anteriormente parecia que a Honda editava o preço, né? Então, quando a Honda sobe o preço lá nas alturas, em vez de a gente ter um mercado aberto, onde as motos, ah, vou lançar uma moto, vou botar essa moto mais barato para poder concorrer, aí a outra vai abaixo o preço para poder concorrer. Em vez de a gente ter isso, a gente tinha um efeito contrário, né? Que era, ah, já que a Honda jogou a Saara tanto de preço, a Versys eu vou jogar tanto de preço, afinal é uma moto muito maior, mais forte, demais. E aí os altos marcos falaram, ah, não, já que a Versys está tanto, eu vou subir o meu preço também. Nas baixas cilindradas é a mesma coisa, né? As binárias, ah, já que subiram o preço tanto, eu vou subir tanto. Eu acho que depois que a baseagem chegou, eu acho que isso mudou um pouco, né? Agora, acho que a tendência está sendo as binárias e quem mandava no mercado agora vai ser obrigado a cada vez mais competir para baixo esse preço. Faz sentido isso, tio Chico? Você acha que a tendência agora, com mais motos chegando, é justamente isso, começar, em vez de a gente ter um mercado competitivo para cima, um mercado competitivo cada vez mais para baixo? Faz sentido isso que eu disse sobre a Honda ter editado o preço por muito tempo, né? E a Honda ter editado o preço, fazer o que quisesse, agora elas vão ser obrigadas a ter mais competitividade? É isso, valeu aí, estamos juntos, gente. Um beijo, João, faz sentido, mas o caminho não é só simplesmente chegar e colocar a moto mais barato. Existe um conjunto de ações que precisam ser feitas por essas montadoras que chegaram ou estão para vir, que tem que seguir o padrão brasileiro de mercado, né? Qual é o padrão? Infelizmente, lei Ferrari, aumentar a quantidade de concessionários, ou quebrar, criar, gerar um sistema diferenciado, né? Quebrar essa forma de trabalho e criar um sistema completamente fora da caixinha, né? Como o Uber fez no passado, né? Há uns 15 anos atrás, o Uber quebrou a caixa, quebrou o status quo, que antes era táxi, né? Operadora de táxi, o Estado controlando as placas, o Uber quebrou isso e conseguiu, né? Saiu da casinha, da caixinha. Então, se uma montadora sair da caixinha e pensar fora da caixa, pode gerar aí uma revolução. Até agora nenhuma se posicionou. Então, se nenhuma se posicionou fora do padrão do mercado brasileiro, a exemplo da Bajad, a Royal, quando ela chegou aqui no Brasil, em 2017, ela começou a vender peças pro Brasil todo. E as motos, por exemplo, eles começaram com a concessionária em São Paulo. Quem quisesse comprar a moto, eles vendiam. E eles mantinham a garantia, mesmo à distância. Você comprava peças com eles e eles mantinham a garantia. Então, é um negócio, assim, bem legal que a Royal fez, mas depois eles conseguiram expandir a rede e seguiram a Lei Ferrari. Esse movimento de lei, eu boto entre aspas, Lei Ferrari. Que são concessionários, aquele modelo tradicional brasileiro e não lojas multimarcas. A Bajad, ela tem potencial pra isso, mas como eu disse, a gente precisa também cobrar dessas montadoras que elas venham com o trabalho de expansão. Já que eles não querem sair da casinha, como fez o Uber, né? Quebrando as pernas do status quo das empresas de táxi, taxistas. Então, eles têm que seguir o padrão brasileiro, que é o quê? Expanda a rede de concessionários. E expanda de forma exponencial. A cada ano, vocês têm que abrir concessionários, concessionários. Mas, a Bajad, ela tem um gargalo. E a maioria das montadoras também tem um gargalo. Por outro lado, não adianta a gente cobrar, abre concessionário, abre concessionário, abre concessionário, sem eles terem como disparar moto, produzir moto, montar moto. Eles não têm como. Então, quanto mais concessionário aberto, mais demanda. Quanto mais demanda, mais unidades a serem montadas barra fabricadas. Se eles não têm montadora no Brasil, eles não conseguem atender a demanda. Isso gera um gargalo. Isso gera vários problemas. E aí, a Bajad acaba não conseguindo alcançar metas, bater metas de venda. E, por consequência, tomar fatia de mercado. Então, existe uma questão física, que é produzir, montar motos no Brasil. A Bajad ainda não tem isso. Ela não tem uma montadora, uma fábrica, que possa aumentar a demanda de forma exponencial. Ou seja, vamos abrir 10 concessionários no Brasil. Eles prometeram agora 10 ou 11. Vamos abrir. Mas, para isso, eles precisam aumentar a produção. Não adianta ficar importando moto. Não adianta, galera. Importar moto. Importar moto não vai atender a demanda do Brasil. O Brasil tem uma demanda grande. Tem uma carência muito grande de motos, como as motos da Bajad. Mas, tem que ter montadora, tem que ter fábrica, tem que aumentar esse gargalo. Tem que cada vez aumentar, de forma exponencial. Você aumenta a quantidade de concessionários. Você tem que aumentar esse gargalo para poder liberar mais moto. O gargalo sempre vai existir. Mas, até porque as montadoras são comedidas. Elas não podem abrir o gargalo de uma forma que passe tudo de vez. Porque aí, o que acontece? Você diminui a escassez. E uma das premissas do capitalismo é a escassez. Você tem que ter escassez para você ter uma valorização do produto. Todo mundo que entende o mínimo de capitalismo sabe que o capitalismo é baseado na escassez. Mas, quando a escassez é gerada artificialmente de uma forma exacerbada, ocorre a inflação do produto. A supervalorização. Mas, vamos agora seguir para o que acontece, por exemplo, na Royal Winfield. A Royal está vendendo bem. Ela performa bem. Ela, ano passado, até performou bem no último trimestre. E ela está trabalhando bem. Mas, o que acontece? A Royal aumentou a rede de concessionários de uma forma até satisfatória. Eu digo, poxa, está legal. Qual é o problema que a Royal está passando hoje, nas principais capitais do Brasil? Principalmente numa megalópole como São Paulo. Não conseguem atender a demanda das pessoas que já compraram suas motocicletas. Olha que interessante. Olha que curioso. A Royal não consegue atender a demanda de proprietários de motos em garantia. Como é isso, tio Chico? Explica isso direito. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que comprou uma Meteor em dezembro de 2023 e já está no processo de manutenções preventivas dentro da garantia da moto. Simplesmente essas pessoas não conseguem vaga nas concessionárias de São Paulo. Mas a incompetência das concessionárias, de forma alguma, não. É porque já não consegue atender. Cada concessionário tem cinco elevadores, cinco rampas de motos, com cinco mecânicos trabalhando. São duas concessionárias em São Paulo, capital. E somente cada uma delas... Eu estou dando exemplo, tá, gente? Não estou dizendo que é isso. Mas eu sei que são duas. Mas cada uma chutando aqui cinco elevadores, cinco mecânicos trabalhando. Gente, não tem como fazer um trabalho de qualidade. Não tem como você fazer um trabalho em excelência sem que a concessionária precisa girar. Ou seja, cada mecânico trabalha sob pressão. Tem que trabalhar em cada moto, sei lá, uma hora, duas horas. Imagine como esse mecânico vai trabalhar com essas motos. Não vai ter qualidade. Não é Fórmula 1, gente. Não é para chegar e pegar... Não tem como você ter uma qualidade de manutenção e um double check, uma tensão, botando tanta pilha em cima de um mecânico desse. Não tem como ele fazer um trabalho de primor e você aumenta a margem de erro. E eu preciso dizer isso para vocês. Por quê? Porque é pouca concessionária Royal Enfield para uma cidade como São Paulo. E que o Royal está vendendo muito nessa cidade por características específicas. Que eu não venho ao caso. Mas quem é de São Paulo entende o porquê. Assim como outras capitais também têm esse problema. Por quê? Só tem uma concessionária Royal. Aqui em Salvador, uma só. E outras capitais, também uma só. Tio Chico, mas poxa, não vai cair no mesmo problema da demanda, do gargalo? Sim. Por isso que a gente tem que entender. Por que a Royal não aumenta de forma exponencial a sua rede de concessionários? Porque tem um gargalo. A Royal não tem uma fábrica no Brasil. Ela importa as suas motos desmontadas. E essas motos desmontadas vão para Manaus. São montadas lá na fábrica da Afra. E elas voltam para serem distribuídas no mercado brasileiro já montadas. Porque o CKD, as montadoras quando montam suas motos em Manaus, elas têm isenção fiscal. Só que a Royal não traz somente motos desmontadas. Ela traz algumas unidades totalmente montadas. Então é um misto ainda. E o que isso quer dizer? Precisa ter uma fábrica no Brasil. Porque a demanda é grande. A Royal já está aqui há sete, quase oito anos. E até agora não se posicionou se vai ter uma montadora no Brasil. Eu acho importante se posicionar. A Bajad já se posicionou. Ela disse que vai iniciar as operações agora no segundo semestre. E aí para fechar meu raciocínio. Cobrem dessas montadoras. Para que não fique só na conversa. Cobrem. Porque para a gente ver um mercado mais competitivo. E a Honda perdendo fatia de mercado de forma exponencial. A Honda já teve 80% do mercado, galera. Hoje, Honda e Yamaha detêm de mais de 90% do mercado. A Honda já deteve só ela, mais de 80%. Imagine com a Yamaha junto. Era menos de... Gente, era nada para as outras montadoras. Hoje a Honda detém de 70... Deixa eu só falar aqui. Para não falar bobagem. A Honda tem 72,47% do mercado. Que foi esse número referente a 2023. 72,47% do mercado. Então, já vem perdendo. Mas ainda tem mais de 70%. Então, para a gente começar a ver a Honda perdendo o mercado de forma exponencial. Que é totalmente possível. Nós precisamos cobrar que essas marcas montem ou fabriquem suas motos aqui. E não somente importem. É uma coisa que você precisa cobrar. Você, consumidor. Porque quando se fala em criador de conteúdo, influenciador, não espere isso. Porque a maioria tem interesses mercantilistas e está tudo certo. Tem interesses específicos e não vão cobrar isso para não se comprometer. Então, a grande maioria não vai se comprometer com isso. Alguns vão. Mas quem tem que cobrar isso é o consumidor. Não adianta vir para o criador de conteúdo. Ah, você tem que fazer. Você tem que se posicionar. Gente, tem muita gente que não vai se posicionar por uma questão financeira. Por uma questão de contrato. Por uma questão de posicionamento mesmo para não perder o biscoito. E está tudo certo, galera. Quem é que tem que cobrar? Você, consumidor. E está tudo certo. 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 E está tudo certo.